Hey, sejam bem-vindos a VildFoodio em uma área que parece que não estamos muito confortáveis aqui. Oh, meu viewwatch tá brilhando ali só? Só quando eu chego perto? É, exatamente. Bom, não, mistério pra mim... WTF? Mossego, por favor, pode me dar um tempo. É legal, nosso viewwatch brilha quando chegamos perto disso daqui, porque olha só pra isso. Essa gota, ela vai ficar gigante. Não, me perguntei porquê, eu não entendo a mecânica desse tempo em slow motion. Mas, bem, ela ativa esse botão. É um pouco esquisito, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Eu ainda não entendo quem é que tá atacando esses barris em mim, nem quem tem força suficiente pra fazer isso, mas... Ok, os barris não deveriam estar subindo as escadas, eu ainda achei isso um pouco real. What? Ok, isso acaba, isso tem tempo. Ah, droga, ok, vamos subir lá. E mais uma vez, estamos no castelo do Amnigia. Não tem como esse lugar não ser baseado no castelo do Amnigia. Eu posso atacar vocês? Não sei se vocês possam, né? Muito obrigado. Vamos lá, gota. Ativa logo esse botão e deixa eu passar. Ok, vamos lá, rápido. Cara, todo esse lugar tem a cara do Amnigia. Ah, aliás, eu acho que a Amnigia veio depois disso daqui, então... É, o castelo foi uma cópia. Com certeza, o jogo de terror se baseou em um jogo cartunista que o Divino fugiu. Enfim, olha só, cara, até essa adega... É adega o nome do lugar com vinhos? Eu não sei. Enfim, agora nós temos inimigos aqui que eu preferiria não enfrentar, porque a maior ameaça deles é a renderização que o console não aguenta. Eu juro pra vocês, eu tô emulando isso daqui a 50 FPS estável. E o troço, ele tá a visivelmente, claramente, até 23 FPS. Então, é o console que não aguenta. Enfim, vamos dar fora daqui logo. Não quero ficar mostrando o vídeo lento pra vocês. Joe, é hora da sua próxima prova. Espero que você esteja fechado, porque, pronto ou não, aqui eu venho. Espera, que? Calma, não deu nem 3 minutos de vídeo. Você já vai querer lutar comigo, Capitão Blum? Ah, por favor, né? Eu já consegui minha fantasia, dessa vez eu não tenho mais medo de você. Eu já sei todos os seus golpes, eu acho, eu espero. Ok, manda ver. Eu só preciso desviar de um golpe, ele vai atacar pra cima. E agora toma isso, Capitão Blum. Ih, pã! Eu fiz um efeito sonoro, eu não sei por que eu fiz um pã. Enfim, conseguimos uma ótima nota. E agora, nós vamos conseguir liberar uma nova habilidade, que essa habilidade é sinceramente muito legal. É a velocidade máxima que nos permite atacar muito rapidamente. Não só isso, mas nossos socos e chutes ficam de fogo quando nós atacamos muitas vezes. Ok. Eu até falei em velocidade máxima. Agora, deixa eu passar pra cá. Oh, xa. Errei o timing. Tudo bem? Eu espero não ter perdido o coração com isso. Eu espero que... Eu acho que não. Enfim, agora... Eu tenho que atacar esses inimigos em velocidade máxima. Não porque eu preciso passar por eles, eu poderia simplesmente ignorá-los, mas... Ah, é muito legal combar tão rápido assim. Olha só pra isso, é muito forte também com efeito de fogo. Esse jogo e os combos dele. Enfim. Kepler Blue não foi nem de perto o desafio dessa vez. Eu acho que... Eu acho que eu deveria ter me acostumado logo na primeira batalha com ele. Antes de conseguirmos o uniforme, de qualquer jeito. Era só pegar o padrão das coisas. E, bom... Mais uma coisa típica de jogo. Você não deveria estar suspeitando disso. Na verdade, é típica de filmes. Um barril gigante correndo atrás da gente. Rolando atrás da gente. Numa escada aqui. Eu não sei quem projetou esse castelo, mas... É... Você não tem boas noções de praticidade. Por que tem uma escada aqui? No meio do nada com um barril que cairia por ela. Aliás, isso vai acertar os inimigos também. Não faz sentido. Mas tudo bem. Quem saiu pra jogar um jogo antigo? Eu só quero aproveitar. Porque o gameplay dele é sensacional. Então, ó. Oxê. É sério. Outro barril. E dessa vez esse tem espinhos. Oh, meu Deus. Droga. E o pior é que o jogo nos deixa... Pra correr dele logo no final. Logo quando ele tá chegando do nosso lado. Tá sendo bem. Com a velocidade máxima... É, ele realmente pega os inimigos. Pra velocidade máxima, não tem como a gente perder. A gente ser pego por aquilo. É muito roubado esse golpe. E o que que temos aqui? Ahn... Eu consegui completar 50 coisinhas? Legal. O que que eu faço? Ah, ok. Já saquei. Tem fogo ali em cima. O que significa? Exatamente. Nossa. Essa foi bem rápida pra se entender. Agora... Não. Calma. Calma, Ju. Eu tenho que... Bem, é tempo. Tava quase acabando o meu poder. Enfim. Agora fora daqui. Eu esqueço. Fogo apague. Ok. Parece que estamos em mais um lugar que não somos bem-vindos. Dessa vez, por algum motivo, eu sei que me lembro do castelo do Drácula. E não mais a Mininja. Com essas velas e tudo. Um clima meio sinistro. Oh, shit. Não. Essa música... Eu já sei que nós vamos enfrentar. Meu Deus. Ah. Alguém aí? Acho que eu vou ter que bater na porta. Oh, Deus. Você tem que bater no sleep. Cap'n, I heard. This movie is already over. Cap'n, Rang, E eu? Oh, égitoreoso? Showa o que você sabe, bat brain. Em filmes, tem que ser um plot para isso. Isso significa que as coisas sempre vão acontecer uma vez antes de chegar ao fim do fim. Olá? Vamos lá, vamos lá. Big buff! Que nonsense! Come, come, I call the ritual of sacrifice, leaving your pathetic little world when you say poopsie! Almost lit the cat on the planet there! In a case, this has nothing to do with Rick Ratt right now. The only thing left for you to do is... BANISH! HAHAHAHA Ok! Vamos lá! Por que eu usei a velocidade lenta quando eu posso usar a velocidade aumentada e dar fogo nele? Agora ele vai tomar DPS Cara, olha só o dano que ele vai tomar agora só com esse fogo Tá bom, não é muito alto, mas já é alguma coisa, tá? Será que eu consigo? Droga Eu não tô Não tenho Eu tô embaixo Joe Se liga Oh, what? Eu não acredito Eu achei que eu morreria se o caisse aqui Tá bom Eu acho que eu vou ter que lutar Hã? Tá bom Eu não vou ter que lutar aqui Eu jurava que eu poderia lutar aqui Segundo lugar aberto seria mais fácil pra mim Mas eu acho que eu tô mudando aqui Eu vou mudar fora Outro jogo Beleza, estamos bem Agora Oxi De novo? É sério? Tá legal Nossa, por sorte a gente tava invulnerável quando essa pedra caiu na gente Agora, toma isso O quê? Ele vira Ele vira mocegos Quando a gente não sofreu Ok Eu não esperava por essa Eu realmente não esperava por essa Sério Ele tá no trabalho Só tem mais 5 de HP Eu vou ter que dar um jeito de pegar espaço Eu não tenho como lutar aqui Mas talvez Beleza Por sorte ele toma dano Quando eu transformo ele em pequenos morcegos Assim eu não tenho que me preocupar em dar dano nesses morcegos também Depois de transformar ele Porque, sinceramente Isso é muito difícil Ok Deixa What the fuck Joe Ok, acertamos Eu não desviei Com estilo Ótimo Certo Agora que eu tenho tempo Eu deveria dar um fora daqui Conseguir um lugar mais aberto pra lutar Ele tem muita vantagem de lugar fechado para aquelas pedras Holy shit O que que ele tá fazendo? Ele mudou em direção What the fuck Ele tá vindo de novo Ok Aparentemente É, exatamente Ele não consegue desviar dos meus golpes Então tudo o que eu tenho que fazer é isso Ah This is the fuck Ah Grrr 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 Sorry to wake you up You can sleep as much as you want now Joe wanders into the world of the movies And gallantly fights evil to rescue Sylvia With the help of his superior strength He is able to reign triumphant over the dastardly Batman Charles the third Where could Sylvia be? Is she safe? Is she even alive? Intolerable anxiety tears at Joe's heart What did they do to her? Grrr What would be a good hero movie? I never thought this would be so hard Searching for Sylvia Joe tries to track clues as to her whereabouts Little did he know that the clues would only lead him to more problems The next episode is Some like it red hot See you there More leaves 세 Emily That he How he returned? Aanalysated The only thing is Warren The only thing is That he died I Does Stan cimento